Música O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi conhecer o espaço de identificação infantil dentro da Casa de Leis. A iniciativa de deixar o local mais aconchegante para as crianças deve ser premiada no encontro dos legislativos de todo o país na próxima semana no Rio de Janeiro. Um projeto que está sendo bem aceito pela população, um projeto em que as outras assembleias estão vindo copiar, que é esse projeto da biometria para as crianças com uma sala, com tudo preparado aqui para recebê-los com todo o aconchego, com todo o carinho que realmente as crianças merecem. E com uma equipe muito treinada e que está dando esse resultado positivo para nós. O tucano, o jacaré, a coruja, tornam a experiência do primeiro documento de identidade das crianças mais leve. Um trabalho da ouvidoria do parlamento. Nós estamos desde outubro de 2021, fizemos três anos de atendimento. É um trabalho voltado ao público infantil, crianças a partir de zero meses até cinco anos, trazendo cidadania para essas crianças, trazendo segurança na emissão de um documento de RG com captação de biometria. Todo esse carinho organizado para receber as crianças é pioneiro no país e deve servir de modelo para outros estados. A equipe está confiante com a possibilidade de receber o prêmio. Assembleia cidadã, que esse prêmio venha para Margrosso!